DJ Oliveira Eu sou Não temos escolha Não adianta pensar Já estamos pelados Não trouxe camisinha Você vai ter que sentar Você vai ter que sentar Você vai ter que sentar Vai ter, 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 vai De ponta a ponta, adere a massa Bafora o lança, na onda da bala Quando balança, esfrega a jaca Se rasga e mama na Marconi, no Elipa Elas aprontas e já bafora Também já mama na VM, nas casinha É o que consta, se já amarela Também já transa, balança e bafora Bafora e mama, de chava e bola Marola e transa, tem dúbio com verde Balala, me consta, acende um do verde Da mariluana, balança e bafora Bafora e mama, de chava e bola Marola e transa, tem dúbio com verde Balala, me consta, acende um do verde Da mariluana, balança e bafora Bafora e mama, de chava e bola Marola e transa, tem dúbio com verde Balala, me consta, acende um do verde Teta, 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 teta Teta, 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 teta É só isso que você consegue Marola e transa, tem dúbio com verde Porra, 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 meu! Eu, eu, eu conto as horas pra poder fuder Mas o relógio tá de mal comigo Eu tô doidinho pra comer você Mas você fica de caô comigo Por quê? De caô comigo De caô comigo Por quê? De caô comigo De caô comigo De caô comigo Eu, eu, eu conto as horas pra poder fuder Mas o relógio tá de mal comigo Eu tô doidinho pra comer você Mas você fica de caô comigo Por quê? Eu tô doidinho pra comer você 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 Eu tô doidinho pra comer você